Música O Ministério da Saúde realiza a campanha de promoção na educação da saúde da comunidade e após o laular do município de Aileu. A atividade realizada na terça semana é o objetivo de fazer a informação da comunidade de Sira ou de combate morassir hanesan dengue, tuberculose, agai besida nomos programa Nutrisão. A atividade de Lourão Ohinian é um programa no governo constitucional do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde começou a iniciar a campanha de Saúde integrada no município de Sira-Hotuotu sobre o programa da Saúde Sira. Liriu programa Saúde Inan No Oan, vai e morass contagiosa Sira, hanesan dengue, tuberculose, agai besida, nomeus vai e programa Nutrisão. Agora nós temos que ter uma informação para a autoridade comunitária sobre dengue. Nós temos que ter uma informação para a autoridade comunitária sobre a autoridade comunitária sobre a autoridade comunitária sobre a autoridade comunitária. A autoridade comunitária sobre a autoridade comunitária tales sobre a autoridade comunitária sobre a autoridade comunitária sobre a autoridade comunitária sobre o templo. Adriano Verdial, Rafael Desreis, ZMN.